Tudo bem que com 2 bi eu não ia estar andando de metrô, só, pô, legal, mas eu ia me dar alguns luxos, né? Mas é aquela questão, luxo pra satisfazer que momento, que ego, né? Então, pô, legal, se você trabalhar bem isso, você pode ter seu iate, você pode ter seu barco, pô, legal, mas tudo que eu tenho paga isso? Paga, sobra, pô, satisfaz meu ego? Pô, satisfaz, pô, legal, não é aquele ego por questão de, pô, meu vizinho tá com um iage de 40 pés, agora eu quero um de 50, né? Pô, isso, isso é o, no meu ponto de vista é o ruim do negócio, entendeu?